Fala galera, está valendo, está na área com mais um super vídeo para você. Dessa vez respondendo a dúvida dos internautas sobre quanto custa um alongamento de chassi? Quanto eu tenho que investir para mandar alongar o chassi do meu caminhão? Eu preciso de um baú maior, preciso adaptar um implemento no meu caminhão, tenho que mexer no chassi, eu tenho que alongar, eu tenho que encurtar, quanto isso vai me custar. Pessoal, essa dúvida surgiu a partir do momento que a gente publicou aqui no canal um vídeo mostrando a maneira correta que deve ser feito o alongamento de chassi. Isso porque a gente descobriu que tem muitas oficinas por aí fazendo gambiarra, fazendo alongamento de chassi da maneira errada, utilizando chapa de ferro errado, utilizando emendas em pontos errados que comprometem a segurança do teu veículo e a estrutura do teu veículo. É isso mesmo, ok? Se você não teve a oportunidade ainda de assistir esse vídeo que eu falo sobre a maneira correta de fazer o alongamento do chassi, é só você ir aí na descrição desse vídeo que tem lá o link do vídeo que eu faço a explicação, que eu mostro da maneira correta e principalmente ressalto as gambiadas que a turma faz por aí. Ok? Mas respondendo as dúvidas, a dúvida aliás, com relação ao preço do investimento, o valor ele pode custar a partir de R$9.000. A partir de R$9.000 é o preço que você vai investir no alongamento do chassi do teu caminhão. Mas por que a partir de R$9.000? Pessoal, o valor começa em R$9.000, por quê? Porque vai depender do serviço. É apenas um alongamento simples? Vai depender do tamanho do alongamento, quanto você quer alongar, né? O comprimento do chassi que você vai alongar. Vai precisar saber qual é a espessura da chapa que vai ser utilizado no alongamento, que não é qualquer chapa, não é qualquer pedaço de ferro que vai colocar. Vai precisar também saber se o teu caminhão vai ser mexido no eixo cardã, na transmissão, a cardã do veículo, porque tem caminhão que tem um eixo cardã e tem caminhões que tem dois eixos cardãs. E geralmente se faz o alongamento também desses eixos cardãs. Ou, dependendo da situação, se troca os dois eixos cardãs por apenas um eixo cardã. Então, você já sabe que o serviço é melindroso, é cheio de detalhes técnicos, né? Para que você possa estar fazendo um serviço de qualidade e rodar com segurança, ok? Então, lembrem bem, a partir de R$9.000 é o preço cobrado aqui em Fortaleza. Zé, e onde é que eu posso realizar esse serviço com qualidade e com pagamento facilitado? Meu amigo, você não precisa rodar muito. Aqui em Fortaleza, você conta com a Cardã Nordeste. São mais de 20 anos de tradição no mercado. A Cardã Nordeste, ela faz o serviço de alongamento de chassi a partir de R$9.000. E o pagamento, você faz em até 12 vezes, você paga em até 12 vezes, sem juros, no teu cartão de crédito. Pagamento facilitado assim, só aqui na Cardã Nordeste. Beleza? Respondido a dúvida? Então, se você quiser fazer o orçamento, basta você entrar em contato hoje mesmo com a equipe aqui da Cardã Nordeste. WhatsApp, para você, amigo internet de qualquer lugar do Brasil, 0-85-987-71-0173. 0-85-987-71-0173. Beleza? Se você preferir ligar, liga então para 3533-6420. O telefone de contato e o WhatsApp estão aparecendo aí no vídeo. É só você entrar em contato e dizer qual é o teu caminhão, qual é a tua necessidade, qual é a aplicação que você vai utilizar, que eles vão indicar a maneira correta e fazer um orçamento especial para você. Se você disser que viu aqui no Tá Valendo, você já sabe, o preço cai. O preço é mais especial ainda. Beleza? Gostou? Cardã Nordeste, sempre uma pertinho de você. Acesse aí o site www.cardãnordeste.com.br Você vai descobrir onde tem uma Cardã Nordeste pertinho de você. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. E você já sabe, Cardã Nordeste está valendo com o Zaneto Furtado. Está valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... Grupo Cardã Nordeste, a melhor solução para eixo cardã, barra de direção, coluna de direção, tensores e embuchamento de eixo dianteiro. Grupo Cardã Nordeste, a melhor solução para o Zaneto Furtado.